Olá! Chegou a hora de acelerar aqui na TVR. Fique ligado, o Auto Mais está no ar! Hoje temos um programa no clima das pistas. Para começar, uma ajuda para quem é apaixonado por velocidade e sonha em acelerar fundo num autódromo. A GT Series é uma boa porta de entrada. Como é que nasce a paixão pela velocidade? Geralmente do interesse em descobrir os seus limites e também os limites do seu carro. A porta de entrada para esse universo é o Track Day, onde dá para acelerar com segurança, sem limite de velocidade. Mas e para quem quer um ponto mais de emoção? Bom, é aí que entra a nova GT Series. O GT Series é uma categoria que está migrando do Track Day, né? A evolução dos carros de Track Day. Os carros começaram a andar muito rápido e aí a gente decidiu separar de vez os carros de corrida dos carros de Track Day e montar um campeonato de GT, que são carros rápidos, esportivos e protótipos. Basicamente, é para quem já cansou de lutar contra o relógio e agora quer disputas reais contra outros carros devidamente preparados para a pista. O que faz o Track Day é um ano, né? E é a primeira prova que a gente está fazendo. Estou muito feliz. Esse carro é um Mustang 2011, aspirado, com 650 cavalos. Ele tem nitro, mas eu estou andando sem nitro, né? Então dava para acelerar um pouco mais. Mas quando ainda estou na fase de aprendizado, prefiro deixar o nitro desligado. Aqui, quem chega do Track Day vai encontrar competidores do mesmo nível de experiência, mas também vai poder medir forças com carros e nomes conhecidos do automobilismo paulista. O carro que a gente usa é um protótipo com a frente do Cobalt, né? A gente fez uma identificação do Chevrolet Cobalt. Ele tem um motor V8 de cerca de 550 cavalos. E é um carro que tem um câmbio de seis marchas, Rolinger. É um carro que participa com bastante sucesso nas provas do campeonato paulista. Exatamente por se tratar de um passo definitivo para o mundo das competições, não é só chegar e correr. Tanto o carro quanto o piloto precisam fazer oficialmente a transição para o esporte a motor. Os carros precisam ter toda a segurança, né? Que a CBA exige, que é o Santo Antônio, o banco, o cinto. E aí o piloto precisa ser filiado com a carteira de piloto de competição. E aí pode estar participando com a gente do campeonato. As corridas são sempre curtas, cerca de 15 minutos cada bateria, para contemplar a autonomia de todos os carros. E como você já percebeu, um dos grandes atrativos da GT Series é a enorme variedade de modelos no grid. E a gente tem carros de diversos modelos. Porsche, Maseratis, hoje, Mustangs, o Cobalt, que é um carro de top car. E a ideia é ressurgir a categoria de GT no Brasil. Então a gente está começando agora aqui em Interlagos. E a ideia é fazer mais duas etapas esse ano. E o ano que vem ter um campeonato de seis provas. E essa foi a primeira prova do GT Series. Era uma prova mais para ser uma demonstração. Mas é uma categoria que tem tudo para dar muito certo. Porque podem vir carros muito bons. Carros que participam dos track days. Carros que participam do Campeonato Paulista. Carros rápidos. Eu acredito que é um evento diferenciado. Que você pode trazer à família. Que você pode trazer os seus apoiadores. Seus patrocinadores. E principalmente, é um espaço aberto e acessível. Para quem não vive sem a emoção das pistas. Como já falamos. Agora o Auto Mais tem um novo espaço. Dedicado ao universo da mecânica. E da reparação automotiva. Então vamos logo para a escola do mecânico. Hoje para andar com a consciência bem tranquila. Em relação ao meio ambiente. E também a sua segurança. E de quem viaja ao seu lado no automóvel. Basta atenção para uma ação fundamental. Manutenção preventiva. Olha, daqui para frente. Vamos falar muito sobre isso. Com os colegas da escola do mecânico. Hoje o tema é coxim de suspensão. Como mostra a Sandra Nalli. Se você percebeu um desconforto na direção do seu carro ao dirigir. Ou um barulho na suspensão. Ou até mesmo um desgaste irregular dos pneus. O problema pode estar na suspensão. Procure um especialista para fazer um diagnóstico mais aprofundado. Esse é o ponto de partida. Sempre. Ao desconfiar de algo. Fale com o profissional capacitado e de sua confiança. Só assim vai descobrir qual é o verdadeiro motivo do problema. No caso desses sintomas. A origem pode estar em diferentes pontos do conjunto de suspensão. E que precisam ser analisados com atenção. A suspensão contém vários tipos de peças. Que podem estar causando barulho. Como amortecedor. Pode ser bucha de bandeja. Até mesmo pivô. Terminais. Ou seja. Vários itens podem estar causando esse problema. Um dos componentes que apresenta bastante barulho. É o coxim do amortecedor. Batidas. Até mesmo o carro puxando. Pode ser um sinal de coxim do amortecedor. Nesse caso é sempre importante. Estar observando. Por exemplo. O rolamento do coxim. Aqui tem um modelo. E aqui nós temos um outro modelo de rolamento. E também é importante olhar a condição ali da borracha. Desgaste. Se ele está apresentando folgas no carro. Por isso é importante que um profissional faça a análise de todos os componentes. E no caso do consumidor. Vale o esforço de tentar aprender ao menos um pouco qual a função das peças. Esse é o melhor caminho para garantir a segurança geral do automóvel. E muito importante também. É assim que podemos evitar gastos excessivos e desnecessários. Ficou com alguma dúvida ou quer sugerir um tema sobre manutenção e reparação mecânica? Faça contato com a gente no Auto Mais ou com a Escola do Mecânico. Pode enviar o seu desafio que vamos resolver com os professores da Escola do Mecânico. Uma pista, uma bela de uma paisagem em volta e o esperado aceno de liberação. Está pronto para decolar? Então afivele o cinto e vem voar com o Auto Mais. Música Mas calma aí porque não é nada disso que você está pensando. Pelo menos se você espera ver algum avião passando na sua tela. Essa pista, na verdade, foi dominada pelos super esportivos que participaram da K2 Racing, que rolou no interior de São Paulo. Música Pensa num parque de diversões para adultos. É bem o que você vê por aqui mesmo. Uma prova de arrancada no melhor estilo mano a mano, com super carros alinhados lado a lado, para uma drag race de fazer cair o queixo de qualquer apaixonado por esportivos. E por velocidade, é claro. A gente trabalha com 1.450 metros de pista. A gente tem a prova de 402 metros, 804 de tempo. Nós temos também 804 de velocidade. Aí as categorias são divididas por categoria tração dianteira, traseira e 4x4. E a gente também premia as três melhores reações. Se você larga sozinho, você está só contra você. Mas se tem alguém do lado, você não quer perder, né? Então, mesmo sendo entre amigos, você nem que seja amigo, só para poder zoar o outro, né? Música A disputa é carregada de superlativos. Dá uma olhada nessas máquinas. Se levar em conta que foram cerca de 75 nesta edição, imagina só quantos milhões de reais estavam reunidos no espaço. Fora a potência. A galera não curte muito revelar os segredos escondidos em cada poçante. Mas a gente sabe que daria para formar um belo exército em termos de cavalaria. É um Camaro V8 Supercharger Nitro com body kit trocado, pneu, roda, tudo dos L1. E também está melhorando. A cada prova a gente tenta dar aquela ajustinho final. Eu acredito que está com uns 800 cavalos de motor. Uns 800 de motor aí, uns 600 e alto de roda. É um Shelby, é um GT500, ano 2008. Tem uma preparação leve, né? Reprogramação, troca de polia do superior do Supercharger e kit de nitro. Esse cara a gente conhece bem, mas de outro ambiente. Bom, agora já sabemos por onde ele anda quando não está na quadra de vôlei. Quem me conhece sabe que eu gosto muito de carro. Sempre que eu tenho a oportunidade de participar dessas arrancadas ou até track day aí, eu sempre vou. É uma sensação muito boa, cara. É um hobby meu, assim. Eu gosto muito. Aqui na K2, principalmente, tem toda a segurança, tem toda a infraestrutura. É impressionante. E quando será que morre nessa brincadeira? Ah, essa conta a gente não faz, né? Porque você vem, aí você depois trocou embreagem, troca roda, trocou diferencial, shifter de câmbio. Então, quer dizer, essas contas a gente não faz, né? Mas nem todo mundo esconde o jogo. Afinal, para esses entusiastas de super esportivo, os carros são como filhos mesmo. Para muitos, a brincadeira não tem muito limite. Sem o carro, só de preparação, uns 200 e poucos mil. É, tá claro que é uma prova mais exclusiva, tanto em relação aos participantes quanto ao público. Apesar de ser uma competição, o clima não é de rixa, não. E ainda dá para fazer um networking. É um ambiente bem familiar, a maioria é tudo conhecido. É um evento fechado, para amigos e convidados. Uma união de amigos que acabou, cada um trazendo a sua especialidade e o seu carro para se divertir. E no final acaba competindo também, mas o intuito é a diversão. Hoje a gente é representante oficial no Brasil de mais ou menos 26 marcas. De rodas, suspensão, escapamento, gasolina, freio. Sempre voltado para a pista. Hoje a gente é referência entre os concessionários de automóveis importados. Principalmente na linha AMG. A gente está desde a primeira edição. Para a gente é bem legal, está sendo bem importante estar essa parceria com o pessoal da K2. Você tira o estresse da semana do trabalho e você consegue jogar isso para fora aqui na pista, né? Que é o lugar certo, né? E fora que os carros estão melhorando cada vez mais, está ficando assim uma disputa frenética. Já conhece a loja do Automais na internet? Então acesse agora mesmo www.automaisestore.com.br São mais de 45 mil itens reunidos num espaço exclusivo criado pelo time do Automais em conjunto com a Jocar. Líder em audiência e vendas online do segmento automotivo. Na Automais Store, você encontra tudo para o seu automóvel de um jeito muito simples. Um exemplo? Basta digitar as informações sobre o seu carro nos campos do início da página e logo é exibido uma lista com todos os produtos disponíveis para ele. Fácil, não é? E mais! É aqui que você pode comprar em condições especiais os produtos da Grife Automais. Kit de ferramentas, boneca, camiseta e o livro DVD do documentário Rota66. Todo o processo é muito tranquilo. É só selecionar os produtos, incluir no carrinho e definir a melhor forma de pagamento. Anote aí! A melhor linha de produtos do mundo dos automóveis, motocicletas e do automobilismo está no www.automaisestore.com.br Agora o Automais dá uma paradinha. Mas segure aí que voltamos rápido! E aí Abertura 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 Chegou o maior casca grossa da história All New L200 Triton Sport Você nunca viu tanta inovação numa picape O mais completo programa de varejo automotivo da região está na TVR Aqui você encontra as melhores ofertas de carros, motos, acessórios e serviços Quer comprar, vender ou equipar o seu carro? Aqui está a oportunidade TVR Auto Diariamente Aqui na TVR Estamos de volta com o Auto Mais aqui na TVR Para quem acompanha a história do automobilismo nacional Deve lembrar da categoria Turismo 1600 Um campeonato forte e com grandes pilotos Pois não é que ela está de volta? Confere como é! Sessão Nostalgia Esses carros que você está vendo Fazem parte do brasileiro de turismo 1600 Que nada mais é do que a versão moderna do bom e velho brasileiro de marcas e pilotos Essa Turismo 1600 que muitos conhecem como marcas e pilotos Ela já existiu na década de 90 Era muito forte o campeonato Inclusive os grandes nomes do automobilismo brasileiro Participaram dela Tipo o Ingo Hoffman, o Paulo Gomes e outros também E por algum motivo acabou não existindo mais Esse ano o pessoal conseguiu retornar ela Então é o primeiro ano dela É o primeiro ano ainda que está começando a engatear A gente tem certeza que vai ser um sucesso esse campeonato Os campeonatos regionais foram fortalecendo essa categoria Então hoje você encontra campeonatos dessa mesma categoria No Centro-Oeste que abrange Goiânia e Brasília No Paraná que tem o Londrina, Cascavel e Curitiba No Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas E faltava um campeonato brasileiro Aqui vale o conceito do automobilismo raiz Aquele em que você conhece e muito provavelmente Já dirigiu carros idênticos aos que estão na pista É uma categoria com carros de rua E são preparados para a competição Essa categoria é uma categoria 1600 cilindradas Temos marcas Ford, Volk, GM, Fiat Temos aí praticamente todas as marcas É o motor que aumenta a potência e o chão O chão é totalmente modificado A cambagem, cambagem negativa Para o carro em alta velocidade fazer a curva Geralmente dá uma duplicada de potência dos carros originais Mas basicamente são os carros originais de rua O brasileiro de turismo 1600 oferece a possibilidade de competir em nível nacional A custos bem mais acessíveis Tem gente que vem para fazer carreira E tem gente que vem só para se divertir É um campeonato que realmente une pilotos profissionais E pilotos que estão iniciando Estão no automobilismo Que é uma preparação muito boa para você andar em qualquer brasileiro Trouxe muito piloto de base já a nível profissional E acredito que ela vai continuar Mostrando a capacidade de muito piloto desconhecido ainda Agora nós acreditamos que com esse campeonato Nós vamos dar visibilidade a esses pilotos Que provavelmente vão ser muito mais conhecidos a partir de agora Bom, e vamos no mesmo ritmo Mas agora com o Marcelo Santana e o Marcha Marcha Interlagos Nesta semana ele tem mais um belo brinquedo E é isso mesmo, eu estou de volta na pista E hoje para acelerar Um dos carros de maior sucesso da Land Rover O Range Rover Evoque E é isso mesmo A fama do grandão é boa porque apesar do pote Ele tem um comportamento muito bem acertado Mas vamos logo ao que interessa Vê até onde ele chega E vocês não vão ficar de fora não Bora acompanhar comigo, vamos lá O Range Rover Evoque circula por aqui desde 2011 Mas o tempo parece não passar muito para ele Talvez por isso a Land Rover tenha mexido pouco no visual em sua reestilização ano passado Olhando de frente, as mudanças se resumem aos faróis com novas luzes de LED Uma grade frontal inédita e para-choque redesenhado Na traseira, as lanternas passaram a contar com nova disposição das luzes Essa aqui é a versão HSE Dynami O motor é um 2.0 turbo a gasolina Com injeção direta e todo feito em alumínio São 240 cavalos de potência e 34.6 kgfm de torque O modelo que trocou o passaporte gringo pelo RG brasileiro Com o início das operações na fábrica de Itatiaia, no Rio de Janeiro Também adotou novas rodas de liga leve Interior com bancos redesenhados E central multimídia com nova interface O desenho do perfil passa a ideia de movimento Com linhas que afunilam na parte traseira A boa notícia é que não fica só na impressão não Tem tecnologia Start-Stop inteligente Que desliga o motor quando você para E dá nova partida quando o pedal do freio é liberado Transmissão automática de nove velocidades com opção de troca no volante Relação de marchas foi configurada para oferecer mais força em velocidades reduzidas Ou em situações ideais de retomada para ultrapassagem O grandão é valente Faz valer o DNA da Land Rover E tem ajuda especial do Terrain Response Com até 5 opções de configuração Para se adaptar a diferentes tipos de piso Não vamos entrar nesse detalhe aqui Porque o foco é ver como ele se vira na pista Mas fica claro que ele topa qualquer parada nos dois extremos Off-road e pista A Land Rover garante que ele faz de 0 a 100 km em 7.6 segundos E velocidade máxima de 217 km por hora Agora vamos ver como ele se comporta na reta de Interlagos Bora para o marcha-marcha? Terceira marcha 7.000 giros 100 km por hora Quarta marcha Bem baixo 125.000 136.000 140.000 Quinta marcha Acelerando tudo 165.000 170.000 5.500 186.000 E acabou a pista 183 km por hora de velocidade final Foi bem a Hand Rover Range Rover Evoque HSE Dynamics Olha galera, o nome é grande Mas o carro em matéria de acabamento É impecável É muito legal Essa combinação de cores O teto de uma cor O carro de outro O banco com o interior vermelho Muito bacana Dá uma combinação muito legal Em matéria de controles De estabilidade De tração Tudo muito interessante Bom, e faltou alguma coisa, né? Faltou a volta rápida Pois é, no próximo programa Você vai conferir aqui no Auto Mais Quanto será que virou o Range Rover Evoque Dynamic Quanto será? Próximo programa O Auto Mais de hoje termina aqui Mas você já sabe Pode seguir curtindo outros vídeos E ainda mais notícias exclusivas Preparadas pela equipe do Auto Mais É só fazer a sua inscrição agora Em nosso canal no Youtube Auto Mais Oficial Ah, e acesse também o nosso site automaistv.com.br E antes de irmos embora A gente deixa você dar uma espiadinha No que teremos no próximo programa Auto Mais O seu programa de automóveis Aqui na TVR NOS 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 Legenda Adriana Zanotto